Olá galera, começamos mais um vídeo aqui no canal e estamos aqui em Barretos. Tá uma maior ventania aqui, que é normal com clima. Olha aqui tá o Parque do Peão, ali já tá a Roseta, a gente vai gravar vários e vários vídeos pra vocês aqui. E é isso, bora lá conhecer um pouco do Parque do Peão de Barretos e um pouquinho de como fazer as lives por aqui. Essa é a Ingrid, elas vão dançar junto comigo. Aqui está a Roseta de Barretos, o Jeromão lá no fundo, onde tá sendo as gravações. E agora a gente vai fazer o que, Mitir, que a gente já quase não fez hoje? Dormir no hotel! Bora então! Bom pessoal, só pra vocês entenderem, a gente tá indo pra Barretos, vou gravar o vlog aqui pra vocês. Eu fui trabalhar na festa do Peão de Barretos como todo ano, já fazem oito anos que eu vou todos os anos. Paradinha básica aí no Graal, que é de lei, todo ano a gente para. A gente tá saindo de Elias Fals, região de Campinas, então é uma jornada aí bem longa até Barretos. Eu vou mostrando pra vocês hotel, custos e tudo mais dessa viagem pra Barretos. Então bora lá! Mais pra frente eu mostro um pouquinho mais do que eu fui fazer exatamente lá na festa do Peão de Barretos, tá? Tava sendo live, não tinha público. E antes da gente continuar o vlog, já se inscreve aí no canal, deixa aí o seu like se vocês gostam de vídeos assim, mais de vida realzona mesmo. Que eu trago mais aqui pra vocês, não esquece de comentar aqui embaixo se você já foi pra Barretos, já foi pra festa do Peão que eu quero muito saber. Manda aí pra vocês um pouco da Avenida das Comitivas, que é onde fica o Parque do Peão de Barretos. Tem várias coisas assim ao longo dessa avenida, né, que fica também na Rodovia Brigadeiro Faria Lima. E é o Parque do Peão, ele é uma atração por si só, ele funciona o ano inteiro e é muito lindo, tem muitos detalhes. Então essa é a parte de fora pra quem não conhece. Inclusive eu vou deixar um site aqui na descrição que é onde eu vou tirar os dados de valor de combustível, pedágio e distância, que é o QualP. Eu encontrei esse site por indicação de um amigo e eu achei muito legal trazer aqui pra vocês no canal, porque ele dá assim o valor, a distância, as horas, né, tudo certinho pra qualquer rota que a gente quiser pesquisar. Então vale super a pena dar uma olhadinha lá antes da viagem pra não terem uma surpresa. E realmente eu achei que os valores bateram até que bem parecidos, tá? Aqui pra mim tá dando que gasta uns R$350, R$400 de combustível e R$135 de pedágio e de volta, tá? Esses valores e de volta, a distância dá mais ou menos R$350, R$400 quilômetros. E dá aí com a parada, com tudo mais, umas 5 horas de viagem. Estamos aqui na frente do Hotel Barretos. Esse hotel que eu escolhi fica aqui na Avenida 43, que é a avenida mais famosa aqui da cidade de Barretos, onde geralmente tem o fervo, né? Lógico que não tá tendo a festa, então não tem nada, mas aqui tem de tudo. Ali na frente eu vou mostrar pra vocês. Aqui geralmente é o centro da festa, esse posto aqui fica lotado de gente. Tem um bar que fica ali também, que cava pelo menos. E logo aqui tem a souvenir oficial da festa do Pião de Barretos. Eu não sei se tá aberta, mas eu sempre venho fazer comprinhas aqui. Deixo o ar do mês inteiro aqui dentro. Temos aqui um Burger King na Avenida 43, que a gente dá um lanchinho rápido. Temos também um açaí aqui pra se refrescar, porque Barretos é muito quente, galera. E logo à frente a gente tem um McDonald's também, bem ali. E um monte de restaurante que tem por aqui. Então aqui é o nosso quarto de hotel. Aqui é a Ingrid e aqui é a Mity. Aqui já estão colocando as coisas delas. E esse é o nosso quarto. Tem TV, frigobar. Temos aqui um espelho. Mity. Temos aqui as coisas e aqui é o banheiro. Achei ótimo o banheiro, um tamanho ok, chuveiro bom. Temos aqui também a Alkygel, ó. Tudo personalizado. As toalhas. Gente, não era Alkygel, era shampoo e condicionador. Tava mostrando ali pra vocês o ar. Tô narrando porque é difícil gravar com mais gente no quarto, tá? Mas tinha toalhas, tinha cobertores, todas as roupas de cama. Tô mostrando aí pra vocês o cardápio do frigobar. Achei os preços bem em conta, tá? Tinha ali refrigerantes, cerveja, água com gás e 100. O restante que tá ali na geladeira, energético, chocolate. Foi a gente mesmo que levou. E é isso, galera. É nóis. As meninas aqui já estão ficando conectadas. Dá oi para as meninas. Agora vamos lá fazer um tour completo aqui no Hotel Barretos. Como eu já falei pra vocês, fica na avenida principal da cidade. Ele tem toda uma decoração country com cavalinhos. Porque Barretos é a capital nacional do rodeio e também a capital nacional da pecuária. Aí eu vou mostrar pra vocês também o quarto onde os meus pais ficaram. No geral, eu adorei os quartos. Achei super arrumadinho, bem limpinho. E achei acessível também o valor. A gente pagou 650 reais pelo booking pra 5 pessoas. Já incluso os dois quartos com café da manhã. E a gente se surpreendeu porque também tinha servido café da tarde das 4 horas da tarde até as 10 horas da noite. Foi o primeiro hotel que eu vi servindo também café da tarde. Achei super legal. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aí é um pouquinho da vista. Lógico que a cidade não é o forte dela à vista. E sim a festa do peão. Fica próximo de mercado, farmácia, padaria, souvenirs também. Tem várias e várias. Dá pra gastar uma boa graninha com lembrancinha pras pessoas, né? Além de ficar super perto de pontos de ônibus pra quem vai na festa. Bem tranquilo nessa parte. Bem localizado e bem em conta. Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês a recepção. Quero ver quem acerta pra que serve aquele boizinho que eu mostrei. No final eu mostro. Então essa é a recepção. Tem uma souvenir no hotel pra comprar lembrancinha também. Ali é a parte social do hotel, né? Pessoal, aqui no hotel serve o café da tarde. Começa às 4 e vai terminar só 10 horas. Vou mostrar pra vocês aqui. Tchau, 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 tchau. Fomos passear um pouquinho mais pela cidade de Barretos, né? A gente tava procurando um lugar pra jantar. Ali no centro comercial tem bastante barzinho também, mas a parte mais turística mesmo é ali na parte da 43. Bora jantar, galera. A gente veio aqui no North Shopping, porque eu acho que os restaurantes vão abrir só mais tarde, né? Já tá morrendo de fome. Então, vamos conhecer o shopping aqui de Barretos. Então, bora lá. Bora lá, meninas. Gente, aqui é a nossa jantinha. Chegando aqui o nosso feijãozinho. Esse aqui é o culete lábio. Esse aqui é o contra-culete cebolado. Drogonota ali da minha mãe. E o nome do restaurante é Volentieri. Vou experimentar aqui pra ver se tá bom. Eu achei que ia vir mais carne no meu, hein? O meu foi o prato mais caro de todos. E foi o que o menos aí mistura, mas tudo bem. Vamos lá. O shopping tá tendo uma exposição de artes. E coisas de época super legal. Tem umas roupas aqui, ó. Olha que legal. E vai contando toda a história. E aqui tá contando um pouco da história da festa do Pião de Barretos. Aqui conta um pouquinho do recinto. Shows. Tem também aqui sobre a queima do alho aqui. E tem mais roupas aqui. Vou mostrar pra vocês. Bem legal. Tchau. 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 Tchau.